Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like E compartilha o vídeo aí se você gostar, pra sempre estar ajudando o canal a crescer Ficha rapaziada, como vocês podem ver aí pelo título do vídeo Hoje a gente vai testar uma roda aro 18 aqui no Celta Eu sei que não vai combinar muito, que eu vou estar colocando a roda da Saveiro aqui no Celta Alguns vídeos passados aí, pra quem é mais antigo aí no canal viu Eu já tinha testado elas aqui, porém na época tava com a suspensão a rosca Então não dava pra baixar tudo, não dava pra ver o limite que ia limitar na caixa com a 018 Pra gente ter uma noção se vai ficar muito grande ou não Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco estranho aí, por ser a roda de Volkswagen na Chevrolet Mas aqui é só um teste, porque vai que daqui uns tempos eu queira mudar de roda Tirar as 17 e começar a andar com 18 Então hoje eu vou fazer o teste aí, colocando a 018 aqui no Celta com suspensão ar Baixando tudo que dá, limitando na caixa pra ver como que vai ficar aí o layout Se vai ficar muito grande ou não Algumas pessoas lá no Instagram da Saveiro perguntou pra mim se ficaria bom Eu não fiz o teste ainda, vou fazer o teste agora aqui em vídeo com vocês Fechou? Eu já coloquei a Saveiro aqui Pra quem sabe aí a Saveiro não todo alto, ela fica no pneu aqui Então eu já coloquei aqui o macaco, tive que colocar umas madeiras embaixo porque senão o macaco não entra Fechou? Então eu já deixei a Saveiro no jeito aqui Eu só vou agora desapertar aqui os parafusos, erguei ela Quando eu ergue a traseira ela já ergue a frente junto Então já é um adianto aqui E depois a gente vai partir aqui pro Celta Que também ele já tá no todo alto Tô com o macaco dele aqui Mas primeiro eu vou tirar as da Saveiro E aí depois eu já venho e coloco aqui no Celta pra ver como que vai ficar Fechou rapaziada? Se inscreva no canal Aí rapaziada, já tirei as rodas traseiras Já tirei as rodas dianteiras aqui Como eu falei pra vocês Ergue com um macaco só Já consegue tirar os dois E nem ergue tanto o macaco O macaco tá até baixo Entendeu? Pra quem tem curiosidade aí de saber da caixa da Saveiro aí O eixo A bolsa no eixo, né? Aí o tamanho da ponta Uma ponta bem grande Foi feita Pra área 18 aí Entendeu? Aí é o reforço aqui da bandeja Pra colocar a bolsa Aqui vai ficar só o amortecedor mesmo E aí a dianteira A mesma coisa aqui, ó A dianteira A caixa feita aí Com a bolsa Bolsa zerada, ó E olha que eu ando baixo, viu? Ando baixo com esse carro A bolsa dela tá zera Aí a caixa dianteira Aqui quando esterça Tudo dá uma pegada Mas é normal E tá aí, ó Agora vamos partir Aqui pro Celta Tirar as rodas também Aqui se eu não me engano vai ter que ser uma por vez Tirar uma por vez Primeiro as traseiras Depois a dianteira E vamos colocar aí pra ver como que vai ficar Aí rapaziada Eu já tirei a roda traseira aqui do Celta também, ó Tá ali Vamos colocar Aqui a área 18 da Saveiro O pneu é a mesma coisa Então não vai dar diferença de pneu A 6535 É mais do aro mesmo Aro 18 pro aro 17 Vamos ver a diferença E também pra quem pergunta aí Da ponta de aço do Celta Olha o tamanho da ponta A panela ficava mais ou menos aqui assim Então aí tá nesse Nesse tamanho Foi feito aí pro Pro aro 17, né, ó A bolsa de ar lá vazia Eu vou colocar logo essa roda aqui Porque eu não confio muito nesse macaco Tá dando até aflição ficar desse jeito aqui E aí na hora que eu Já colocar a dianteira também Eu volto pra mostrar aí pra vocês O resultado aí Como que vai ficar Olha aí rapaziada Acabei de trocar Acabei de colocar a aro 18 aqui no Celta Quando ele ficar alto assim, né Ficar muito grande as rodas Parece um Um Hot Wheels Mas como eu falei pra vocês Aí é só questão de teste mesmo Pra ver como que ia ficar E esse aqui é o todo alto do carro Da traseira, né A traseira toda alta Ia ficar nessa altura aqui E todo baixo ia ficar Nessa altura aqui Engolindo aí uns Mais ou menos uns Três dedos de roda aqui Mais ou menos, né Então todo alto Todo baixo aqui Ia ficar nessa altura Já aqui na frente Rapaziada Eu vi um problema Eu já testei aqui, ó Aqui é o todo alto do carro Todo alto do carro na frente Porém quando baixa aqui, ó Quando vai baixando o carro, ó Cada vez que baixa Ele vai chegando perto desse Parafuso aqui, ó Do para-choque Então quanto mais eu baixo, ó Mais ele vai forçar E vai zoar o para-choque Entendeu? Mas o todo baixo do carro aí na frente Seria nessa altura aí, ó Se você ver aqui, ó Engoliu aqui mais ou menos uns Dois, três dedos de roda também aqui Uns dois dedos mais ou menos aí de roda Entendeu? Então O todo baixo do carro aí É mais ou menos Fica assim, ó Eu achei que ficou muito grande Talvez na frente Se fosse pra colocar a 018 Teria que fazer Offset Muito offset Pra não ficar o pneu perto ali do Do para-choque ali Pra não zoar Aqui a travinha do para-choque Ó como já saiu pra fora Eu vou ter que arrumar depois Então a frente aí ficou assim A traseira ficou nessa Nessa configuração aí mais ou menos E eu acho que se eu fosse pra andar Com a 018 na altura de rodagem Eu teria que rodar mais ou menos Aqui assim daria pra rodar tranquilo Já a frente eu ia ter que rodar bem alto E rodar um pouco mais alto, né Por conta ali do Do para-choque Então acho que pra ficar bem livre, ó Eu teria que rodar mais ou menos Um dedo aí Da roda Engolindo um pouquinho do pneu E eu acho que aqui ainda ele ia pegar Eu teria que andar um pouquinho mais alto Sendo que nas 17 Eu rodo aqui mais ou menos assim, ó Rente roda Entendeu? Então as 18 Ia dar esse trampinho aí pra mim Fora que ia ter que fazer um offset Bem grande pra entrar Porque se eu... Na verdade essa roda aqui Nem tem um offset, né A saveira não precisa Aqui na saveira não precisa de um offset Mas no céu até Teria que fazer Fechou? Como eu falei pra vocês Foi mais um teste aí Como vocês podem ver Não tem nada a ver Colocar a roda de Volkswagen Aqui na Chevrolet Mas era mais um teste No outro teste que eu tinha feito É uns vídeos antigos aí no canal Tava com suspensão a rosca Ele não baixava nessa altura Então não tinha como ter uma ideia Mais ou menos de como que iria Ficar Fechou rapaziada? Mas se vocês tiverem gostado aí E vocês quiserem que eu troque Pra aro 18 E a gente entra aí Numa enquete aí Pra ver que roda que eu colocaria Sendo aro 18 da Chevrolet Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se vai ficar viável ou não Se vai ficar legal ou não Eu particularmente achei um pouco grande Não sei se na hora que fizer A offset ali na frente Ela entre um pouco mais E quando for pra descer o carro Ela aparenta ser Igual a que tá na traseira Porque a traseira aqui Ficou até que legal Mas a dianteira Por ter empurrado Para choque ali Já não me agradou muito Entendeu? Mas aí deixa nos comentários Se vocês querem Que eu troco de roda aí Então é isso aí rapaziada Tá vindo muita novidade aí Pro canal Dentro dessas semanas aí Vai vir muito vídeo Eu tô querendo fazer Como eu falei pra vocês A interna preta do Celta Eu vou ver se eu pinto aqui A parte de teto Colunas de porta Essas coisas tudo de preto Então vai vir um tutorial aí Pra como que faz Também eu vou comprar Essa semana Eu vou ver se eu compro Os faróis do Celta Que tá precisando trocar Igual eu já mostrei Em vários vídeos aí Tá tudo craquelado Eu vou fazer Eu vou comprar um novo aí E vou também fazer O Máscara Negra Ensinando vocês Então fideliza aí Tá vindo muito vídeo pesado Fechou? Então é isso aí rapaziada Se você gostou Deixa o like Compartilha Tamo junto Tchau